Olá galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a tia Selma. E pra quem não sabe, ela é tia da... Evelyn, Evelyn Hagelin. É tudo vaca. Gente, a Selma, ela faz translado aqui na Disney, ela pode te levar pras compras, você leva pros parques também. Conta um pouco do seu trabalho pro pessoal. Então, eu faço toda essa... essa parte de translado, eu levo o pessoal pra fazer compra, a gente faz tour, tem passeios pra os lugares que vocês quiserem. Se caso vocês não tiverem uma ideia, ou quiserem conhecer mais, é só perguntar porque eu tenho a minha programação e eu posso sugerir a minha programação também. Vou colocar o link dela aqui embaixo pra vocês. E agora a gente vai fazer o que vocês mais gostam de ver aqui no canal, que é comprinha! A gente vai parar o primeiro lugar na EAS Brasil, que eu quero comprar uma câmera nova pra gravar vídeo, que vai melhorar a qualidade, porque eu sempre gravei com meu celular e agora eu vou gravar com a câmera. acho que vai melhorar, tá bom? Então, eu tô esperando a minha mãe voltar pra gente ir. Até lá! Tchau! A gente acabou de chegar aqui na EAS Brasil, aqui. Agora a gente vai lá, eu vou mostrar pra vocês. Será que eles ensinam como usar a câmera? Ah, então eu vou precisar, porque eu não sei usar. Eu não sei usar. Deixa eu fechar a porta aqui. Olha, gente, aqui que é a entrada da loja. EAS Brasil, deixa eu filmar melhor pra vocês verem. E ali é aquele Camilas Restaurante, que o pessoal vai, que tem comida brasileira aqui. Então se você tá com saudade de arroz e feijão, vai lá. Eu vou levar essa daqui, que é aqui no G7X, que o pessoal fala que é muito boa pra filmar vlog, fica perfeita. Isso daqui é o cartãozinho, gente. Primeira vez que eu vou usar a câmera, que eu sempre usei com o celular, né? Também tem a Instax aqui também, que são aquelas Polaroid que você tira foto. Gente, a gente acabou de sair, a minha câmera tá aqui, só que a bateria dela tá acabando. Então eu vou fazer uns takes especiais pra vocês verem. É, a gente tá entrando aqui no carro agora. Deixa a senhora abrir. E só que assim, eu aprendi a usar, eu tenho que ver como que eu vou passar os arquivos pro meu computador. E... A gente já entrou aqui no carro. Então, eu tenho que ver como que eu coloco no computador e tal. E daí eu vou filmar alguns takes pra vocês, que a bateria tá acabando, né? Daí tem que carregar ela e tudo mais. Se a senhora me entrou no carro, tá muito calor. Tá calor, né? Agora a gente vai lá na Five Below. A gente, vamos entrar agora na Five Below. Tem várias coisas, é, até 5 dólares. Tem umas coisas bem baratas, não passa disso. E a gente vai entrar lá. Tem bastante coisa de decoração legal aqui. Você já entra e já tem algumas coisas aqui. Ah, 2 dólares, 4 dólares, aí quanto? Vambolê, tem muita coisa. Cheguei aqui na Five Below, tem muita coisa legal. Olha isso, por 5 dólares. É um negócio que você escorrega, que legal. Nossa, tem um monte de coisa, que legal. Tô perdido, olha os óculos. Olha os óculos. Comprado do meu carrinho, minha mãe. Minha mãe fez dois, eu fiz um. Comprei várias coisas legais. Tem até esse jelly belly aqui, ó. Pra gente fazer. Tem um monte de coisa ali. Comprei capinha pra minhas primas também. Doce e tal. A gente tá aqui agora, aqui no caixa. Gente, vocês estão gostando desse vídeo? Dê gostei pra mim aí embaixo, tá bom? Se inscreve aí no canal. Achei muito legal isso daqui. Acho que foi 3 dólares isso aqui. 3 ou 5, não sei. Foi barato. Tem muita coisa aqui. Tem giz de cera também. Olha que legal isso daqui. Você coloca água aqui, ó. E você tira. Tem na cor amarela, tem rosa, tem azul. Muito legal pra você levar. Tem esse daqui também de jarra. Gente, sério. As coisas aqui são muito baratas e são coisas legais. Tipo, olha esse copo aqui. Você não encontra isso daqui no Brasil, assim, desse jeito. Muito lindo. Eu saí da Five Below e a Dollar Tree é lá. E daí tem várias coisas. Tem a TJ Maxx, tem Casual Outlet, tem essa loja aqui também. É tipo um complexozinho, assim. Tem a Ross também lá e a gente vai andar até lá. Eu vou dar zoom pra vocês verem lá, Dollar Tree. E aqui é esse assinamento. A minha mãe e a Selma estão colocando as compras lá no carro. E eu tô aqui, gente. Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu espero estar fazendo um vlog super legal pra vocês acompanharem a minha viagem. Se vocês queriam acompanhar tudo. Chegamos aqui na Dollar Tree. E agora eu vou entrar. É a mesma coisa que a Five Below, só que é mais coisas de um dólar. Tem coisas super legais também que você pode usar. Amo entrar nesses lugares gelados porque tá muito quente ali fora. Olha, coisa de espirrar água. Tem até coisa pra tomar também. Tem muita coisa que foi feriado ontem também. Óculos, tudo. Tem muita coisa aqui também. Coisa pra vocês fantasiar, pra você brincar. Jogo da velha também aqui. Tira o alvo. Tem várias coisas aqui. Tem problema. Tem cartão de visita também. Tudo um dólar. Bom, a gente já vai sair aqui da Dollar Tree. Eu não gostei de muita coisa que tem aqui, não. Eu acho que, tipo, é muita, tipo, bobeirinha, assim. Onde a gente vai agora, Selma? Agora nós vamos na Bath Beyond. E vamos no salão, que a mãe quer comprar a babylid, né? Ah, minha mãe vai comprar aquela escovalizadora aqui. Tem um monte de gente falando e tal. Então vamos lá. Eu vou gravar pra vocês a escovalizadora porque deve ser legal. É aqui do lado. A mãe tá vendo aqui a escova. Vamos lá. Se você quer modelar, você passa por baixo. E aí você penteia, como se você estivesse penteando o cabelo. E alisa mesmo, né? Na hora. A gente entrou numa loja chamada Ross. E a minha mãe não sabe se vai levar a escovalizadora ou não. E uma coisa que eu acho legal mostrar pra vocês, gente. Isso aqui, ó. Sanduicheira do Mickey. Tem isso daqui que você faz o waffle. Formato do Olaf. Tá 20 dólares a sanduicheira. E eu acho que... Tá? 29 esses daqui. Eu queria levar, gente. Só que o dólar tá muito caro. Tô chateado. Gente, me confundi com a loja. Qual que é, Selma? Essa é a Beth Beyond. Gente, aqui, ó. Tem essas almofadas. Que tem pelo... Pelinho. Parece um cachorrinho. Tem até tapete. A gente tá fazendo massagem nessa cadeira, gente. Ai, que delícia. Se a gente pudesse, a gente levava pro Brasil. Só que não dá. Não dá, é caro. Nossa, é muito boa. Muito boa essa cadeira. É muito maravilhosa. 200 dólares. É. No Brasil, eu acho... Sei lá o preço que é isso no Brasil. Ah, é caro. Eu acho que é caro. Deve ser caro. Coisa boa é cara. Verdade. Onde a gente vai agora, Selma? Agora nós vamos pro... Comprar as roupas no mall aqui na frente. É um plazo aqui na frente. Que tem o... O Tommy Hilfigan. Tem Gassie. Tem aquela America Eagle. Nós vamos checar todas essas lojas de roupa. Preço bom. Vou comprar os meus figurinos novos. Os meus índios hoje. Minha mãe tá quase pegando no sono, né mãe? Guarda, mãe. Vambora. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. A gente tava aqui na fila pra pagar a escovalizadora que minha mãe comprou. Ela tava 40 dólares. E aí uma mulher falou assim, você quer um cupom de desconto? Aí a gente falou, aham. Daí ela deu um cupom de 20%. Quanto saiu a escova, mãe? Ficou 20%. Ah, não sei. É porque ele botou tudo junto, sabe? Ele colocou tudo junto, mas ficou mais barato. Claro que foi. Gente, nunca aconteceu isso. Nunca. Sério, muito obrigada pra você que deu. Vocês são desinadas. Está tudo com vocês. Gente, amei, Selma. Eu falei pra minha mãe, eu falei quando deu. É pra você comprar mesmo. Foi lá. É mesmo. Foi mesmo. Era pra você comprar mesmo, viu? Então vamos agora comprar suas roupas. Agora vamos comprar a minha roupa, que agora a gente vai fazer a pé. Deixa eu segurar, porque agora eu nem pego a piso. Entrando na Calvin Klein, gente. Está com 70% de desconto. 40%, olha, gente. Olha que lindo. Olha essa camiseta aqui. Tem essas daqui também. Essa aqui eu achei linda. Essa azul aqui está perfeita. Essa daqui. Está maravilhosa. Antes da gente ir no Florida Mall, eu dei uma passadinha aqui. no Camila's Restaurante. É um restaurante super conhecido. E eu estou aqui comendo. Peguei meu prato. Tem batota frita, arroz, feijão e frango. E Guaraná. A Selma foi pegar o prato dela. Já chegou o prato dela. E depois que a gente comer aqui, a gente vai lá no Florida Mall. Eu quero mostrar aí a Meme World para vocês. Até lá. Antes de ir no Florida Mall, eu vou entrar na Toys R Us, que é uma loja de brinquedos. Tem poder só nos dias inteiro. Tem várias variedades. Eu vou mostrar algumas para vocês. Vem comigo. Olha isso daqui. Olha o carrinho, gente. Tem um monte de coisa. Tem um monte de jogo. Tem... Calma. Você já fala no vídeo. Tem isso daqui, que é a surpresa, que é a gangue da lanchonete. A Selma está dirigindo o carrinho do hoje. Está dirigindo. E agora a gente vai dar mais uma volta para ver se está faltando alguma coisa. E daí a gente vai no Florida Mall, na loja da Meme. E como a Toys R Us é quase do lado da Florida Mall, a gente vai aqui rapidinho antes. E? Acabamos de chegar aqui na loja da Meme. Existe cinco no mundo inteiro. E essa daqui é de Orlando. É a terceira que eu vou conhecer agora. E ela é incrível. Vocês sabem que nos meus vídeos eu coloco várias coisas da Meme neles. Tem várias decorações. E com certeza eu vou ser essa loja que eu quero muito mostrar nesse vlog para vocês. Ela é demais. Tem um Meme gigante ali, para você tirar a foto, se você quiser. E agora a gente está esperando a tia Selma. Que ela pediu para a gente entrar, mas a gente vai esperar ela aqui. E a gente vai entrar na Meme. E eu vou querer chocolate, porque é só isso que tem aqui. E não, tem essa história também, mas tem chocolate. Então vamos lá. Música Calma, para, tudo nesse exato momento. Gente, socorro. Tubos e tubos de Meme, olha só. Eu quero muito. Olha essas coisinhas aqui, olha. Tem muita coisa. Tem... Ai, tem The Star Wars. Tem muitas coisas. Vou gravar para vocês, porque tem música. Tem direito autoral, não consigo falar. O Flore da Mão é um dos shoppings mais visitados aqui de Orlando. Vem muitas pessoas. Está bem cheinho. Só essa parte que eu mostrei que não está, mas está cheio. Tinha muita gente na Meme e tem muita gente andando para lá também. E agora a gente vai entrar na loja da Disney Store. E tem muita coisa que pode ter promoção aqui. E que vale a pena você vir aqui antes de você comprar nos parques. Tem loja da Apple aqui também, lá. E agora na Disney Store eu vou gravar para vocês. Tem muita coisa super legal. Essa daqui é a loja da Disney. Gente, eu quero levar ele. Esse daqui é tipo um outro modelo da Fera Tem um no parque que é um outro modelo E ele tá 39 no outro parque E aqui tá 20, eu acho que eu vou levar esse daqui Muito lindo Tem muita coisa do Frozen aqui, coisa antiga Que não tem mais nos parques Tem tipo esses daqui, ó, do Frozen Fever Tem o Christophe Minha mãe tá indo no caixa, agora eu acho que eu vou levar ele Eu quero o Mu Agora a gente chegou aqui no principal mercado Dos Estados Unidos, que é o Walmart E aqui a gente vai escolher Algumas coisinhas, tem muita coisa barata também Tem roupa barata Tia Selma sabe de tudo Ela tá guiando a gente O dia inteiro a gente ficou andando É a nossa última parada até chegar no hotel Olha que legal isso aqui Que legal Ó Delícia Tem o shampoo que o pessoal usa Que é aquele roxo Eu quero ver como... Ah, ele é compridão Quero ver Quem quer comprar vitamina, essas coisas Tem um monte de coisa Tem a coisa pra festa Tem brinquedo Tem comida Eu quero ver se eu acho aquela Nutella gigante aqui Vamos pegar a Nutella Esse é o estado do nosso carrinho Olha isso aqui, gente 6 dólares Olha o tamanhão da Nutella E a gente tá aqui Gente, a minha mãe quer levar Só que eu tô falando pra ela não levar Por que você quer levar? Porque tá muito barato Tá muito barato 133 dólares E geralmente no Brasil custa acho que 1.500 Eu era 150 Tá, 133 Tia Selma, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que tem que comprar Muito barato E você, o que você tem a dizer sobre isso? Tem que comprar Eu não sei E eu não sei que vai pagar Eu não quero pagar, mas... Vai sim Pessoal, o vlog termina por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje Dia de compras em Orlando Aqui estão as compras Tem mais coisa lá no chão A minha mãe foi comprar água E eu tô aqui no quarto arrumando as coisas Eu quero tirar uma foto pra colocar de miniatura do vídeo pra vocês E eu espero muito que vocês tenham gostado A Selma é um amor Recomendo super o seu trabalho dela Super atenciosa Selma, um big beijo pra você Você é maravilhosa Adorei seu trabalho de verdade Vou colocar o link dela aqui embaixo pra vocês verem E agora eu tenho que editar vídeo Postar o vídeo Olha meu olho E... É isso, gente Eu vou fazer a foto E amanhã é um dia super especial Que eu vou num parque da Disney Mas eu não vou contar qual é Porque eu quero que vocês adivinhem aqui embaixo nos comentários Tá bom? Um big beijo pra todos vocês Espero que tenham gostado do vlog de hoje Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau